Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou postando hoje o vídeo que era para ser postado no sábado, pois no sábado eu acabei ficando doente. Para quem é inscrito do canal e ativou o sininho, sabe que eu avisei lá na comunidade do canal, aquelas postagens que aparecem quando você vai rolando os vídeos aí. Enfim, vamos para o vídeo de hoje. Neste vídeo eu vou tratar uma dúvida recorrente que eu tenho percebido aqui nos comentários e também eu percebia muito quando eu dava aula no SENAI, durante meus cursos, essa dúvida sempre permeava os alunos. Graças a comunidades de eletrônica no Orkut, eu pude sanar essa dúvida que mudou completamente a forma na qual via a relação entre corrente, tensão e resistência. Essa é uma dúvida que eu considero na parte da eletrônica básica, mas lembre-se que nenhuma dúvida é básica até que se saiba a resposta. Vou pegar como exemplo aqui o comentário do Alexandre Silva. Olá professor, preciso esclarecer uma dúvida e você sem sombra de dúvida é o mais qualificado. Tem um drone e a bateria é de 3.7 volts por 1500 mAh. Ele escreveu 150, mas é 1500 pela corrente que vem em sequência. Eu poderia substituir por uma de 3.7 volts por 1700 mAh sem danificar nada? Aí ele fala, um drone Furebis F36. Você pode ligar uma bateria no seu drone com 1 milhão de amperes, desde que ela tenha a mesma tensão não vai queimar o seu equipamento. Eu peguei uma fórmula da lei de Ohm que diz o seguinte, que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Veja que então a corrente depende unicamente da tensão e da resistência. Vamos considerar que nossa tensão seja de 11,1 volts, que é uma tensão de uma bateria de lítio muito usada também em drone. A nossa resistência vai ser do equipamento, ou seja, ela é fixa. Essa resistência pode ser qualquer equipamento, um drone, pode ser também um aquecedor, seja lá qual for. É claro que nós estamos utilizando o termo resistência, mas poderia ser impedância. Por exemplo, um drone seria impedância, pois além da componente ômica, ela também tem a componente reativa. Então você pode colocar uma bateria com 1 milhão de mAh de capacidade, que o seu circuito vai puxar sempre a mesma corrente. Pois a resistência será fixa e a tensão também. Vamos supor que você vai ligar um aquecedor e a resistência do seu aquecedor seja de 10 ohms. A tensão vai ser de 11,1 volts. Vamos considerar a mesma tensão que anteriormente e você vai poder ver que a corrente que circulará no seu circuito é de 1,11 amperes. A única forma de você queimar o seu equipamento é colocando uma bateria com tensão maior, pois a resistência do seu equipamento é fixa e quanto maior a tensão, maior a corrente de acordo com a lei de Ohm. Agora eu vou te mostrar um exemplo prático. Está vendo essa bateria pequenininha? Ela nos proporciona uma diferença de potencial, ou seja, uma tensão de 12 volts. A capacidade dela é de 100 miliamperes hora. Também temos uma lâmpada incandescente que em 12 volts consome 20 miliamperes. Se eu ligar essa minha lâmpada nessa pequena bateria, ela vai funcionar perfeitamente, pois a bateria é de 12 volts e a corrente que circulará pelo circuito é de 20 miliamperes, pois a resistência dessa lâmpada que é fixa foi projetada para isso. E agora te pergunto, se eu ligar essa lâmpada Zian nessa outra bateria de 12 volts, só que com capacidade de 2.200 miliamperes hora, e é uma capacidade 22 vezes maior que a da outra, a lâmpada vai queimar? Vamos ver. Como vocês podem notar, a lâmpada ligou do mesmo jeito, pois o que mudou foi a capacidade da bateria, que normalmente é diretamente proporcional ao tamanho. A única diferença da pequenininha para a grande é que, como a grande tem maior capacidade, vai durar muito mais, vai manter a sua lâmpada funcionando por muito mais tempo. Então, no caso do comentário do Alexandre, o drone dele vai voar por muito mais tempo. É claro que ele tem que relacionar o peso da bateria, já que se trata de um drone, mas só para o caso específico do drone. Vou fazer aqui uma analogia com uma caixa d'água, um cano e uma torneira. A caixa d'água vai ser sua bateria. Imagina que ela está pendurada, está em uma altura fixa do chão, e ela tem mil litros. Imagine que dessa caixa sai um cano e que vá até uma torneira. Essa torneira, quando você abre tudo, sempre consome, por ali sempre passa a mesma quantidade de água, ou seja, ela sempre vai consumir a mesma quantidade de energia que está sendo representada pela água dentro da nossa caixa d'água. Então, se você ligar tudo a torneira, a água dessa caixa d'água de mil litros vai acabando, porém mil litros acaba rápido, se você comparar com uma caixa d'água de 20 mil litros. Então, agora, nesse mesmo encanamento, nessa mesma torneira, você coloca uma caixa d'água de 20 mil litros. E aí, você acha que a água vai descer e arrebentar tudo a sua torneira? Ou simplesmente você vai conseguir ligar ela normalmente, só que para acabar a água vai demorar muito mais? É isso que vai acontecer, galera. A água vai sair normalmente, porém, vai demorar muito mais para acabar a água. Agora, se você for lá e colocar uma bomba entre a caixa d'água e a torneira, ou seja, você vai acrescentar mais tensão na nossa bateria, aí o que vai acontecer? Na hora que você ligar a bomba, vai estourar a torneira, porque vai haver muita energia. Se você quiser entender melhor o que é a capacidade de uma bateria, vou deixar esse vídeo na sugestão. Podemos concluir, então, que a capacidade da bateria não afeta o funcionamento em si do equipamento, não pode danificá-lo. Você só vai danificar seu equipamento se colocar uma bateria com tensão maior, pois a resistência dele ou a impedância é fixa. Esse é aquele tipo de dúvida que parece que nunca tem ninguém para falar sobre. Pelo menos quando eu pesquisava, eu nunca achava a resposta direta para isso, e eu espero que tenha ajudado vocês. Não se esqueçam que o componente é no baú da eletrônica. Se inscreva, ative o sininho e clique em gostei se você gostou do vídeo. Então, até o próximo vídeo com mais um Projeto Super Low. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho